A gente vai fazer agora para aquecer o nosso corpo, para a gente movimentar um pouco o nosso corpo, uma música africana que se chama Simamaká. Essa música, a letra dela, significa os movimentos com folhão que a gente tem que fazer. Simamá significa ficar em pé. Então, a gente vai ficar em pé. Simamá e cá significa abaixar. A gente vai abaixar. Então, ficou Simamá Cá, Simamá Cá. Certo? Então, fica em pé e se mama. Simamá Cá, Simamá Cá. Ruga, ruga, ruga. Ruga significa pular. Então, a gente vai pular. Ruga, 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 Simamá Cá. Vamos juntar? É meio rapidinho, então fique esperto. Simamá Cá, Simamá Cá. Ruga, 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 Simamá Cá. Simamá Cá, Simamá Cá. Ruga, 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 Simamá Cá. Tembea é a próxima palavra, que significa andar. Tembea. Vamos dar dois passos. Tembea, tembea, timia. Significa correr. Então, a gente vai fazer tembea, timia, 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 rapidinho. Tembea, timia, tembea, timia, timia, ruga, 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 Simamá Cá. Tembea, timia, tembea, timia, ruga, 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 Simamá Cá. Vem comigo. Vamos de novo. Vamos lá. Já vou até tirar minha bolsa, que deu calor. Vamos lá. Uma bênção inteira. Ficou, então, Simamá Cá, Simamá Cá. Ruga, 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 Simamá Cá. Simamá Cá, Simamá Cá. Ruga, 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 Simamá Cá. Tembea, timia, tembea, timia. Ruga, 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 Simamá Cá. Legal. É só isso. Só que esse eu quero rapidinho. Me cansa um pouco, mas essa é a intenção mesmo, é cansar. O começo tem uma percussão corporal, que não é difícil, mas tem que prestar atenção. Começa assim, ó. Um, dois, três, quatro. Ih, professora. Não sei estralar os dedos, professora. Finge assim, ó. Não tem problema. Só vem, só faz. Vamos lá. Assim, ó. Três, quatro. Faz comigo. Um, dois, três, quatro. Assim. Próxima parte. Palma, peito, peito, perna, perna, pé, pé. Vamos lá? Palma, peito, peito, perna, perna, pé, pé. Palma, peito, peito, perna, pé, pé. Então, vocês perceberam que é tudo aqui, ó. De cima para baixo. Palma, peito, peito, perna, perna, pé, pé. Então, daqui para baixo. Tá bom? Ficou assim, então, ó. Um, dois, três, quatro. Palma, peito, peito, perna, pé, pé. Um, dois, três, quatro. Palma, peito, peito, perna, perna, pé, pé. Um, dois, três, quatro. Palma, peito, peito, perna, perna, pé, pé. E aí, começa. Sima, na cá. Sima, na cá. Luga, luga, luga. Sima, na cá. Vem comigo. Vamos começar. Prepara. Sima, na cá. Sima, na cá. Sima, na cá. Sima Maka Sima Maka